Bem-vindos ao Vê de Barbário. Gente, é o seguinte, eu tô me mudando, eu vou sair da casa dos meus pais e o apartamento novo pra onde eu vou ainda não tem chuveiro e internet que são coisas essenciais pra pessoas limpas e que fazem home office mas o que acontece? O meu maior problema de mudança, na verdade, é levar as mídias que eu tenho aqui então, livro, DVD e vinil. Eu acho que eu nunca mostrei pra vocês direito os meus DVDs e vinils, assim porque o que acontece? Conforme os livros foram tomando conta do meu quarto eu acabei colocando o vinil pra dentro do armário e os DVDs num armário aqui da minha sala então deixa eu mostrar pra vocês. Aqui em cima, tá vendo? Aqui é a sala e aqui eu coloquei aqui e aí do outro lado aqui estavam os meus DVDs e aí, apesar de eu me mudar na semana que vem, eu vou adiantar algumas coisas da mudança e esse aqui é um vlog de mudança. Então deixa eu mostrar pra vocês o drama de quem gosta de mídia física então o que acontece? Como as caixas que eu consegui vão chegar só hoje e hoje é dia 25 de outubro, de setembro eu peguei essa mala pra levar os DVDs, porque os DVDs são... ah, mais levinhos, né? Não tem problema de levar numa mala que não tem rodinha então aqui é cheio de livro, nas laterais... ah, livro, ó tá cheio de DVD, nas laterais também tem DVD e vão sobrar aqueles ali pra uma segunda viagem calma aí... esse zíper não é dos mais molinhos e vão sobrar todos esses aqui pra uma segunda viagem ontem eu montei a primeira parte da estante e aí, nessa primeira montagem da estante, eu montei um lado só, eu acabei parando porque tava muito tarde eu não gravei, acabei esquecendo de levar a câmera, mas foi gostoso, foi gostoso abrir minha cerveja, aproveitar um pouquinho sem pensar na gravação mas hoje a minha ideia é voltar pra lá e conseguir montar o outro lado e aí eu vou mostrar pra vocês é uma estante da Evolukit, eu achei facíssimo de montar o único problema que eu tive é que não tem escada nesse apartamento novo e aí eu não consegui fazer só o detalhezinho de cima, né? tem tipo uma finalizaçãozinha pra segurar bem que eu não consegui fazer porque eu não alcançava só consegui colocar a última tábua, assim mas eu tô bastante feliz, vão os amigos hoje meu ajudar aqui, a Bárbara e o Gabriel e aí eles são bem mais altos que eu, então eu vou pedir essa ajuda e aí a minha ideia é o seguinte, eu organizei essas mídias aqui eu vou levar elas hoje, minha ideia é conseguir pelo menos montar o outro lado e passar um pano nela inteira porque daí o pessoal chega, me ajuda a colocar ali só a finalização e pelo menos os DVDs eu já consigo colocar, eles vão ficar lá no altão porque eu uso menos, então faz muito mais sentido só que tem um outro problema aqui em casa aliás, dois problemas que tem a ver com os livros e com produção de conteúdo e olha só, eu tô muito me sentindo no documental, assim câmera na mão, tá? O que acontece? aqui em casa, na verdade são muitos problemas agora que eu parei pra pensar primeiro, quantidade de livros, tem tudo isso e ali embaixo tem mais, tá? só que assim, o primeiro problema prático é que essas duas pilhas aqui são os recebidos de setembro eu preciso gravar os recebidos de setembro pra poder encaixotar sem me perder só que eu também preciso gravar ali o janeiro e aqui, o lidos de setembro então o que eu vou fazer agora? eu vou parar e vou gravar isso pra depois poder começar a pensar na organização porque aqui em casa, como assistente alta mesmo tendo aquela escadinha ali e vocês estão vendo o caos que tá aqui eu separei os livros que eu já li lá em cima porque eram os que eu precisaria encontrar menos e aqui os não lidos daqui pra baixo, né? na casa nova eu vou juntar e eu vou organizar por línguas só que como o escritório lá é menorzinho qual que é a minha pira? eu quero já mandar das caixas aqui meio que organizadas então qual que é o projeto? eu vou gravar isso aqui pra poder juntar os livros e não ter esse problema de vídeo não bagunçar nada eu vou remover os detalhes, os enfeitos da estante eu vou dar uma limpada e ver o que eu não quero mais levar o que eu vou doar, o que eu vou trocar no Scooby e vou colocar já pra dispor no Scooby porque não faz sentido eu encaixar outra coisa que eu não quero e aí depois a minha ideia é por exemplo, eu vou começar por quadrinhos aí eu vou pegar os quadrinhos e colocar numa caixa né, os quadrinhos que estão aqui, que estão lidos então numa parte específica aí eu vou descer aqui, eu vou procurar os quadrinhos aí eu vou descer aqui e pegar os quadrinhos e eu já vou colocar tudo na mesma caixa porque faz muito mais sentido mas vamos ver se vai dar certo eu tenho seis caixas que eu ainda não vi o tamanho meus amigos ainda vão me trazer aqui as caixas então vamos por partes o maior problema é essa parte aqui de baixo ela era organizada mas desde que eu peguei a chave do apartamento no ano passado porque é um estempão todo que eu tô arrumando lá porque eu peguei ele novo não tinha nem chão nem campainha, gente eu comprei campainha pra vocês terem ideia eu parei de organizar essa parte de baixo porque eu falava ai, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar então tá um caos mas vai dar tudo certo eu vou tirar pelo menos um pouquinho hoje e vou levar vocês comigo espero que vocês gostem desse vlog bom pessoal eu falei pra vocês que eu ia fazer as gravações eu gravei o book haul que deu quase uma hora de material bruto deu tipo 57 minutos e gravei também o leituras do mês então agora eu posso bagunçar esses livros quando é tudo certo eu não vou esquecer de gravar nem nada e ai, o que acontece? eu ainda não almocei são duas e meia uma amiga minha ela disse que tem seis caixas pra mim que é essa minha amiga que vai me ajudar a transportar as caixas então o que eu vou fazer agora? eu vou descer pra uma padaria que é perto da casa dela eu vou almoçar lá pegar as seis caixas subir e encher as caixas ai, enchida dessas caixas eu vou dar um toque pra ela e ela vai vir aqui de carro e, ah, a Bárbara porque ela não tinha ajuda ela não, né? porque a Bárbara que é minha amiga também ela é minha chará a Bárbara e o Gabriel o casal que vão me ajudar eles estão fazendo faxina, né? porque eles também tem a própria casa eles também tem que cozinhar para a semana então eles estão nessa assim tipo, quando precisar avisa mas eu vou vou dar esse boi até porque eu gosto de organizar as minhas coisas do meu jeito não adianta ter três pessoas aqui pra me ajudar com as caixas vai ser mais fácil se eu conseguir fazer isso então eu vou lá levo vocês comigo isso pra vocês começarem a ver o sofrimento porque depois do almoço vai ser só sofrimento é isso, gente até já levei a câmera levei gravei porra nenhuma mas eu consegui caixas como vocês podem ver aqui no meio da bagunça e aí eu encontrei uma bolsa de rodinha e também peguei uma bolsa de rodinha dos meus amigos então agora eu vou encher elas e aí depois eles vêm buscar eu vou primeiro colocar os quadrinhos os livros de arte e as não ficções vamos ver o quanto disso eu consigo levar algumas caixas eu já usei pra colocar aquele resto de DVDs que tinha e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Valeu a pena. Mas não foi, assim, em modo geral, um processo dificultoso, não. Ele foi só cansativo. Mas ele funcionou muito bem. Eu tive amigos maravilhosos, né? A Bárbara e o Gabriel, o Moe e a Flá e o Ale, que me ajudaram a carregar caixas, que me ajudaram a trazer coisas pra cá. Provavelmente ainda vai ter mais gente que vai me ajudar, porque ainda tem mais algumas malas pra trazer. Mas isso já, né, dos quartos, roupa, tênis. Mas eu acho que até foi um momento muito legal, assim, de ver as pessoas que gostam de mim, que estão felizes também pela minha mudança, parem participando disso, tirando o sábado delas, na sexta-feira à noite, pra me ajudar com uma mudança, sabe? Então eu acho que foi muito mais gratificante de todas as formas. Eu acabei me desfazendo de alguns livros. Eu pensei assim, poxa, tem muita coisa que a gente acaba guardando, porque tá ali, né, e tá fácil. Mas não faz sentido a gente colocar isso numa caixa e carregar, e ter todo esse trabalho. E eu tirei facilmente uma caixa, assim, né, vai, desse tamanho de livros. Alguns eu vendi no Instagram, outros eu doei, mas saíram daqui e é sempre bom. Eu gosto de dar uma limpada. E agora eu tenho assistente, que ela, de certa forma, ela me limita a esse espaço de livros. Tem alguns espaços vazios, mas são bem pouquinhos. Então eu preciso não só ter mais controle do que chega, como ter um fluxo maior de saída. Então talvez isso signifique que os meus amigos do Scooby fiquem felizes com mais felicidade. Então aproveita pra me seguir nesse clube, já que você tá aqui. Mas eu acho que é isso, gente. Eu tô bastante feliz com esse estante. Eu nunca tive uma estante até o chão, que era uma coisa que eu queria muito, muito, muito. E eu também nunca consegui colocar os meus livros, desde que eu comecei a ter bastante. Colocar eles todos em pezinhos, sabe? Tipo, tem alguns assim que tão deitadinhos, tipo aqui, que são alguns italianos, tem Ferranti, tem Starnoni. Mas é pra dar um charme, uma movimentação prestante, pra que aquela língua fique mais encaixadinha naquele espaço. Mas de modo geral, dá pra ver todas as lombadas. É uma coisa que há muito tempo eu não tinha, sabe? Então me dá muita felicidade de ver isso aqui. E é uma coisa que eu não consigo narrar, eu não tô acostumada ainda. Eu ainda entro no escritório todos os dias e fico muito contente, sabe? Com esse... Não é um acúmulo, tipo, no sentido de... Um acúmulo material, mas é um acúmulo de histórias, é um acúmulo de encontros, é um acúmulo de potenciais muito bonitos, sabe? E eu acho que era um pouco essa... Era essa a sensação que eu queria ter com o estante. Enfim. É... Acho que é isso, gente. Ah! Não, ó. Vocês querem saber uma dificuldade? Quando eu montei a estante do Evolum Kit, ela é super fácil, porque ela tem os pezinhos e tal, e aí você coloca a placa, que tem os buraquinhos já, e embaixo tem o parafuso, tem a porca, e em cima tem o parafuso. Então você só roda esses meinhos até formar, dar uma voltinha de segurança ali e coloca pra próxima. Só que no dia que eu montei, eu não tinha escada, eu tinha só um banquinho. E eu consegui montar elas todas, mas eu não consegui colocar lá em cima, tem uma porquinha final que você coloca pra segurar a estante. E eu não consegui. Aí eu montei essas duas, e aí eu tive que chamar uma amiga minha, que era mais alta que eu, a Bá, pra poder fazer isso pra mim lá em cima. E aí foi muito engraçado, assim, porque realmente era uma dificuldade que eu tinha. E enquanto eu não consegui fazer isso, eu não pude continuar, né? Tive que esperar, porque eu não podia colocar os livros sem elas estarem completamente firmes. Depois também aconteceu de o chão não estar nivelado desse lado de cá. Aí a estante ficou meio torta, aí a gente viu que a gente tinha montado errado. Aí eu tirei a estante, coloquei pro lado, e ela ficou reta. Aí a gente teve que pegar uns pezinhos de feltro e descobrir onde colocar pra ela ficar mais reta. Ela ainda não tá completamente reta, vou só pra ver que essa aqui tá reta e essa aqui faz assim, pro lado, mas a gente vai continuar investigando e ver o que dá pra ser feito. E eu conversei com a Jessica Matos, por exemplo, que ela tem essa exata mesma estante. E ela falou que ela também teve que colocar um calçozinho por causa do desnivelamento do piso. Então eu acho que é uma coisa até mais normal do que a gente costuma achar. E pra finalizar, eu vou deixar também o link da minha stage demo kit lá embaixo, porque muita gente perguntou sobre ela, né? Ela tem alguns lugares mais altos e lá em cima elas são menorzinhas. E eu achei isso bom, mas na verdade sim, tem duas menorzinhas e você escolhe onde coloca. Eu coloquei as menorzinhas pro alto, porque quando eu, eu que sou pequena, vou pro alto, eu consigo pegar melhor. Se eu tivesse colocado as mais altas no alto, a última ficaria mais distante, acho. Não sei se faz sentido aí na proporção, galera das atas, me diga, mas pra mim faz algum sentido. então não funcionou bem. E eu alcanço, assim, até a penúltima, eu consigo tirar livros, eu não consigo pegar lá do finalzão. E aí o que eu coloquei lá em cima foi literatura de língua francesa e aqui no finalzinho tem asiáticos e indianos e aqui é fantasia e ficção científica. Mas pra alcançar esses, eu preciso então de uma escadinha, porque senão não rola. Mas faz parte, faz parte de ter uma estante grandona, né? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Fiquei chateada de verdade de não ter conseguido gravar a montagem em si da estante. Na primeira, eu acho que eu tava muito empolgada, muito assim, e aí acabei não lembrando. Na segunda, a Bata estava aqui e a gente montou juntas. Quando terminou, ela mesma virou pra mim e falou, nossa, a gente ia ter gravado. Falei, ai, deveria. Mas é isso, assim, às vezes, é gostoso ter essas documentações, ter essas trocas, mas às vezes também é gostoso aproveitar o momento. É isso, gente. Obrigada por me acompanharem nessa mudança.